Marcelo Chaves fez uma pergunta interessante Adriano, por que os nossos cachorros nos lambem após nós sairmos do banho? Boa pergunta Algumas razões podem explicar isso A principal das razões encontradas é que quando você toma um banho Geralmente você fica com um pouco do cheiro do sabonete ou mesmo do shampoo Esse cheiro pode talvez ser atrativo para o seu cão Ou mesmo pode ser algo que o incomoda Porque ele conhece o seu cheiro natural Então na hora que você sai do banho com aquele cheiro Ele vai começar a te lamber para que remova esse cheiro de você E você volte assim a ter o seu cheiro natural O que para ele você está puro Quer dizer, é puro, é sujo, né? É como se você tivesse sujo para ele Então ele te ajuda a remover esse cheiro Essa é a primeira explicação Nós sabemos que os cães lambem para demonstrar carinho É uma forma que ele tem, não verbalmente, de dizer que te ama Ou seja, ele está demonstrando um carinho para você que acabou de sair do banho Segunda explicação é essa E por fim a terceira É instintivo do cão de ele lamber aqueles seres que são mais próximos dele Como por exemplo no caso das mães Lambem seus filhos para os protegerem, para deixarem eles limpos Então isso pode ser uma razão instintiva de um cão lamber você Quando você está saindo do banho É uma forma de ele demonstrar que ele está cuidando de você Agora uma coisa que é interessante Se ele começar a fazer isso em você E a reação sua for positiva Ele vai entender que aquilo é bom Tanto para você quanto para ele Então sempre que ele tiver oportunidade ele sempre vai fazer isso Porque ele sabe que está te agradando Agora, se você reagir de forma negativa Aí eu acho que ele vai traumatizar ele Ele não vai fazer isso mais em você não Então eu acho que ele vai fazer isso mais em você